Fala, galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês aí? Oi, gente! Tudo bem? Hoje o vídeo desse canal é muito especial. Muito! Vocês sabem que quando o vídeo é especial, nesse canal é especial. Hoje a gente tá aqui pra contar que a gente chegou na nossa meta de 500 inscritos, amor. Chegamos, gente! Eu nem acredito! Olha, já fazia dias que eu tava esperando, eu pensava, essa semana vai. Essa semana vai. Essa semana vai. Não ia. Nossa, mas passou umas três, quatro semanas, eu acho. Não, nossos inscritos, assim, estavam numa peregrinação muito de passo lento, assim. Mas foi, gente. Chegou. Hoje faz exatamente 60 dias do canal. Exatamente. Dois meses de canal e a gente chegou nos nossos 500 inscritos. A nossa meta foi batida. E lembrando que a nossa meta era pra dia 15 de junho, gente. Então, hoje, aí já estamos com dois meses aí de canal e já batemos. Isso, a nossa meta foi batida 25 dias antes do nosso prazo, galera. É bem isso. E pra comemorar, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um bolo. Um bolo. Porque todos os inscritos estavam pedindo no vídeo de 100 inscritos. Ah, eu achei que ia rolar um bolo. Nossa amiga Márcia aí também tava esperando o bolo. Vamos ver se a Márcia vai assistir esse vídeo, se ela vai gostar do bolo que a gente vai fazer. Se ela vai comentar. E mostra a nossa surpresa pirotécnica. Top. Vou pegar. Esse aqui foi do tamanho dos inscritos. Isso. Se você não viu o vídeo de 100, tá aqui na descrição, vai ver o vídeo de 100. A pirotecnia desse vídeo era menor. Agora, olha a pirotecnia desse vídeo aqui. Ué, os inscritos cresceram, explode, explode também. O de 100 era aqui. Isso. Agora, como é 500, ó, é proporcional. Gente. Ó, vamos ver o tamanho do baque dessa bomba, gente. O Morse sabe. Não. Eu gosto de uma bagunça. Vou mostrar pra vocês aqui agora o que que sobrou ainda dos 100 inscritos. Mostra pra eles. Olha aqui, galera. O que que sobrou dos 100 inscritos ainda? Olha onde foi parar a pirotecnia dos 100 inscritos. Ó, tem... Como é que nós vamos limpar lá, amor? Um dia nós vamos criar coragem pra limpar lá? Eu não sei. Tem que ser o Morse, né? Porque eu sou pequena. Então... Vocês viram como fica vestígio na casa inteira. Agora vocês imaginam... A parte do sofá ficou... Foi dias, né? Dias pra tirar. Agora imagine o outro grano e como que não vai ficar. E o quarto pequeno ainda tem todos aqueles ursos lá em cima e eu tô até pensando. Meu Deus. Vocês viram aí como ainda ficou vestígio dos 100 inscritos, galera? Gente, não é a lâmpada. Esse aqui eu acho que vai furar o telhado. Eu também acho. Eu acho que vai furar o telhado. Ai, ai. Vamos ver o que que vai dar. Então agora a gente vai fazer o nosso bolo, mas a gente não vai mostrar a receita, assim. Não vai ser muito simples. Mas o fato do bolo é mais a decoração dele. O que que a gente vai fazer dos 500 inscritos? Fica até o final do vídeo. Acompanha esse vídeo da alegria com nós aí, porque hoje a gente tá feliz. Hoje a gente só tá feliz. Choveu de noite, deu pra dormir que nem uma criança. Quando chove já é bom, né? Gente, eu vou falar, vai ter uma surpresa nesse vídeo que o Morse não sabe. É surpresa. Ela começa com surpresa. Daqui a pouco vocês vão ver. Ele não faz nem ideia. Você não sabe. Ah, meu Deus. Tava esperando esse vídeo começar. Eu sempre sou enganado, gente. Pra mim fazer uma surpresa pra ele. Eu sempre sou enganado. Então partiu pro bolo. Amor, corre, chegou. Corre, chegou. Alô? Beleza. Chegou, gente? Lanche. Não. Lanche dos 500 inscritos, é? Não. Ué? Eu tô bom, Lápis? A mulher falou? Ah! Daí, amor. Chegou o lanchinho, gente. Nós tava indeciso se ia pedir um lanchinho ou não. Ó, chegou, minha. Chegou o lanchinho. Chegou. E daí ela decidiu que não ia pedir, mas foi pra metrô lá, mesmo. Não sentia. Não, eu nem imaginava que minha barriguinha tava roncando. Roncando, né? Porque até o bolo ficar pronto vai demorar muito. Ah, o bolo vai ser pra sobremesa, né, amor? Com certeza. Pra fazer as três, hein? Mostra pra eles. Que coisa melhor que o lanchão. Comemoração, né, gente? Comemoração. Comemoração. Tudo vale. Pensa, duas pessoas que amam comemorar. É nós dois. Comemorar com comida. Nossa, que cara deliciosa. Partiu comer. Como vocês viram, a gente já se alimentou, já encheu o buchinho. Agora eu vou falar pra vocês a nossa receita da nossa nega maluca. Se vocês querem que eu ensine vocês como faz essa receita, comenta aqui embaixo que eu vou trazer um outro vídeo fazendo essa receita, ensinando passo a passo. Porque hoje o nosso ponto principal vai ser a nossa super decoração e a nossa comemoração pros 500 inscritos. Também a receita vocês podem fazer aí, como eu já vou dizer pra vocês como que faz. E como eu vou mostrando aqui um passo a passo bem rapidinho, vocês podem fazer. Então a nossa receita é uma xícara de nescau, quatro gemas, duas xícaras de açúcar, meia xícara de óleo, duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó e um copo de água morna. E também as quatro claras que você vai colocar no final pro bolo ficar bem gostoso. E também as quatro claras que vocês podem fazer. E também as quatro claras que vocês podem fazer. Minha massa já tá pronta, esse é o resultado final dela, bem espumosa. Agora a gente vai colocar na forma e vai deixar assando por 50 minutos a 180 graus. Aí a gente vai decorar ele! Decoração que é a parte mais principal do vídeo de hoje, hein gente? Isso aí gente, então continua aí! 500 inscritos no YouTube! 500 inscritos no YouTube! Com certeza! É nóis! Então tá aqui galera, o bolinho já saiu, olha que beleza de bolo, né amor? Uma delícia! Agora chegou a hora da gente decorar ele! A gente vai decorar ele e vai daí... Fazer umas surpresas aqui em cima. Tem umas coisinhas diferentes, daí a gente vai fazer o... Comemoração! Comemoração! Tem que ter comemoração dos 100 inscritos, né? Com certeza! Dos 100 não, dos 500 inscritos, 100 inscritos já foi faz tempo. Com certeza! Gente, estamos aqui! Estamos aqui, já fizemos o nosso bolo, ó. 508 inscritos galera! Bom, um pouco que a gente queria dizer sobre isso é agradecer a todo mundo, né? Todo mundo mesmo! Agradecer a todo mundo que se inscreveu, você que comenta, que assiste nossos vídeos, deixa o like, faz comentário, interage com a gente, então... Isso aí! Vocês são muito importantes para o nosso canal, sem vocês a gente não tem por que fazer vídeo sem ninguém assistir, né? Exatamente! E também quero agradecer a nossa família, a nossos amigos... Vamos dar um abraço aí para a pesada do grupo lá que descobriu o canal... Bem isso! O vídeo da múmia vai sair... Quero também agradecer principalmente pelo meu pai, pela minha mãe, por todo mundo lá da casa também, que ajudou muito a gente... Estamos assistindo os vídeos, divulgando... Bem isso! E cada inscrito também aí, que eu sei que já tem vários fãs que assistem todos os vídeos, comentam todos os vídeos... Isso! Muito obrigado mesmo! Isso! Deixa nos comentários, sempre interage, a gente tá vendo tudo que vocês comentam, que vocês escrevem... Um abraço para a Márcia, o Clayton... A Jennifer! A Jennifer, o Clayton que entrou esses dias, tem a Maria também, que sempre tá comentando nossos vídeos... Nossa, gente... É... Então, bastante gente que tá comentando e queremos agradecer vocês, continuem com a gente... Com certeza! E essa vez saiu o bolo! Saiu o bolo! Mostra o bolo! Eu vou mostrar para vocês! Olha! E a gente vai acender as velas! Vai acender, com certeza! Vamos acender as velas, então, amor! Vamos acender agora e vamos comemorar... Olha que lindo! ... esses 500 inscritos aí! Uma nega maluca! Isso, eu vou pegar o bingo lá para nós acender! Não tem bingo, galera, vai ter que ser com um papelzinho aqui... Vamos lá! Cuidado que esse dali faz um fogão! Eu vou ter que tentar acender aqui, ver se nós não vamos queimar... Vai dar certo, gente! Vai dar certo! Tenha fé! Opa! Vamos tacar fogo em tudo aí, gente! Ai, ai, ai! Esse daí dá medo! Ai, que bom! Gente, top! Muito legal! Parabéns para todos nós! Para nós dois que faz os vídeos! Para todo mundo aí também que assiste os nossos vídeos! E é isso aí! Valeu, galera! Top! 500 inscritos aí! A gente bateu a meta quantos dias antes, amor? 25 dias antes, gente! Isso! Tá aqui o bolão que a gente fez! Muito lindo! Maneiro! Tá acabando o gás! Tá acabando! Nossa, gente, eu tô muito emocionada! Muito feliz! No outro vídeo de 100 inscritos aqui mudou o vivo! Porque esse número aqui... Você se assustou! Vamos soprar? Vamos! Vamos! Isso aí! Acendeu de novo! Vai dar mais 500! Mais um pedido! Aí, agora acabou! É isso aí, gente! Agora! A outra vez aqui entrou... Aqui é uma visualização ao vivo, tá? E a outra vez aqui entrou um inscrito na hora que a gente tava fazendo o vídeo! Hoje a gente tinha começado e entrou também, né? Entrou também, mas a gente ainda não tinha filmado! Mas, obrigado por todos os 508 inscritos, gente! Sério, eu tô muito feliz, amor! O que você tem a dizer sobre isso? Ah, eu tô faceiro, galera! Isso aí! Vamos... Agora, assim, a gente não vai pôr meta! Por quê? A gente não vai pôr uma nova meta! Porque, assim, a gente vai continuar fazendo vídeo... Todos os vídeos! O canal, a gente espera que o canal cresça muito! Com certeza! Todos os inscritos que entrarem a partir de hoje, aí, sejam bem-vindos também! Tem gente que vai vir através desse vídeo! Exatamente! É... E como a gente falou, a gente começou, assim, como... Pra gente entreter a cabeça da gente, porque a gente tem comércio, tá tudo parado, nossa cidade tá aí de novo parada! Tá tudo difícil, né, amor? E tem se tornado, assim, uma das paixões da gente fazer esses vídeos, assim... Gostar, fazer receita, fazer as coisas diferentes, e vocês estão gostando, então interajam com a gente, sejam bem-vindos, comentem, deixem comentário! Muito comentário! Sempre tem os vídeos respondendo as perguntas! Com certeza! E é isso aí, galera! Acho que é isso que eu tinha pra dizer! Muito obrigado para os 508 pessoas que talvez estão com a gente durante esse vídeo aí! E é isso aí! E, olha, muito obrigado mesmo! Só isso que eu tenho pra dizer, assim, agora, todo dia a gente levanta e vai dormir bem, acorda bem cedinho, vai dormir bem à noite, assim, pensando cada coisinha, cada hora pra fazer um vídeo melhor pra vocês! Cada comentário que entra, a gente responde, a gente gosta, cada inscrito novo que diz lá, ó, me inscrevi agora! Teve o inscrito número 499, eu não lembro o nome dele, também deixou o comentário no vídeo! Com certeza! Então, um abraço pra todo mundo, se sintam em casa, o canal é de todo mundo, da gente! Com certeza! Deixem ideia de vídeo! Quando temos mais um inscrito, nós temos uma musiquinha aí! Cada vez que você se inscreve e a gente vê, a gente faz essa! Mais um inscrito! Mais um inscrito! Então, é isso! Então, que seja! Imagina você chegar a 10 mil inscritos, né? Gente, eu vou ficar muito feliz, eu quero 10 mil, 1 milhão, 1, 2, 3, 4! E quem é do começo do canal, quando a gente subir os inscritos e se Deus abençoar a gente, a gente nunca vai esquecer as pessoas que estão no começo com a gente aí! Nunca! A gente sempre vai se lembrar! E eu acho que agora temos a coisa mais importante, que eu quero fazer um explodir, explodir! Tem o tubão, né? Eu acho que vai furar o teto, mas vamos ver! Nossa, o bolo! O bolo a gente limpa! Vamos explodir? Vamos! Pegou o histórico? Quero! Então é! Tá muito duro! Estou virando pra lá! Não, morre pra cima! Tô aqui! É isso aí, Neto! O explosivo não podia faltar! Muito legal! Não poderia! Estamos esquecendo do explosivo? Gente, muito obrigado por se inscrever no nosso canal! Ativem o sininho, deixem o like aí todo dia, meio-dia e seis horas da tarde, sai vídeo novo aqui no canal! E, nossa, eu tô sem palavras! Acompanhe a gente em todos os vídeos aí! E deixem o like nesse vídeo! Com certeza! E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, sunny demais! E aí, skeptical!